Olha, o showroom de seminovos da R-Motors de Sam é grande, tem um espaço muito bacana para você comprar o seu seminovo aqui, é coberto, está todos os carros selecionados com garantia de procedência, preço especial, você vai gostar, seminovos multimarcas, alguns exemplos, nós vamos começar de tecnologia japonesa para você, Honda Fit, Mauro, venda este Honda Fit que está lindo, hein? É o Honda Fit LX 1.4, de R$ 28,900 por R$ 26,300. E o preço é caprichado, desconto para você que está aí assistindo o chapter, agora essa caminhonete bem conservada do lado. É uma S10 Executivo 2009, completa, de R$ 55,900 por R$ 53,500. Bom também, e aqui? É um Sandero Estepo 2009, completo, de R$ 38,900 por R$ 35,900. Está vendo só que legal? Financia ainda com a sua entrada, traga seu seminovo que vai ser bem avaliado, vem negociar com a equipe, eles estão te esperando aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto. 3890. Telefone Mauro. 3213-3005. Só correr a R Motors Nissan. Vem comprar seu seminovo, você vai gostar.